E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Ai rapaziada, eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Cês sabem que eu tô muito de boa porque eu acabei de comprar o meu carro novo. Mano, eu tô muito feliz por conta dessa conquista que foi o Porsche Panamera que acabou de chegar aqui na garagem de casa. E mano, esse carro velho, eu tenho certeza que ele vai fazer muita história aqui no canal. Inclusive, já tô pensando até nos projetinhos aqui pra fazer nele. De repente mudar a cor dele, fazer um escape pra ele. De repente até um remato, fazer um pops underbanks ali, coisa desse tipo. Mas isso é um suposto projetinho que eu tô em mente. Olha isso, mano. Que belezinha, hein? Que belezinha, né rapaziada? Vamos ser sinceros, mano? Que nave, né mano? Que nave. O carro foi muito bem-vindo aqui na garagem de casa. Cês sabem que, mano, eu tava ansiosaço pra comprar o meu carro novo. Esse aerofólio aqui, o bagulho é bruto demais. Sem contar, né? Ali dentro, né? Tipo, olha isso, mano. Tá doido, hein? Ó. Ai, 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 ai. Mano, eu vou começar a dormir dentro desse carro. Sério, eu vou começar a dormir dentro dele. Galera, ó. Tocou até um som ali, ó. Ah, pega. Vamos travar isso aqui? Não precisa desgachar a chave antes, né? Opa! E aí, moleque, ó. Vou fechar aqui a porta. Vamos travar ele. Mas o negócio é o seguinte. O assunto de hoje é sobre motos, rapaziada. Cês sabem que eu gosto muito de moto, né? Essa daqui é a minha XJ-Tona Raiz, que tá desde o começo do canal, se tornou essa XJ-6 aqui cinza. Tenho aqui também a CB1000, que tá envolvida, de certa forma, nesse projeto que eu vou contar aqui pra vocês hoje. Então, muita atenção nesse vídeo se você gosta de CB1000, gosta de XJ e gostaria de ganhar uma de mim, tá ligado? Eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12, novinho na caixa, igual o meu. Eu deixo o link na descrição dos vídeos ultimamente. E eu tô querendo comprar uma outra moto pra presentear vocês. Que, no caso, eu tô em muita dúvida ainda do jeito que eu faço isso aí. Porque eu tô pensando em fazer da forma de rifa, que é onde vocês têm mais chances de estar ganhando. Pois, no sorteio, acaba participando muita gente, muita gente mesmo. Acaba dificultando. Eu vi que no Instagram tá rolando programas maliciosos pra participarem desses sorteios. E eu não acho justo, tá ligado? Tipo, além, né? Das publicações até tá caindo por lá. E eu pensei aqui em que moto eu poderia comprar pra fazer isso aí pra vocês. Eu tô na dúvida se é melhor fazer com mil números ou com 10 mil números. Mil números vai ficar um preço um pouco mais alto. Coisa ali de 20 a 30 reais. Já 10 mil números, um preço bem baixo. Coisa de 3 reais, no máximo 4. Porém, de mil pra 10 mil, dá uma diferença boa, né? É 10 vezes mais. Então, acaba diminuindo bem as chances aí. Então, deixa uma observação aqui pra mim, nos comentários desse vídeo aqui, pra mim saber o que vocês acham a respeito disso. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou gravar esse vídeo aqui dentro desse carro. Ah, vai ser dentro desse carro aqui que nós vai escolher a moto nova aqui do canal. Eu falei que a CB1000 tava envolvida nisso porque eu quero fazer com a CB1000. Só que eu nunca fiz isso antes. Eu só fiz do iPhone. Então, eu tô um pouco perdido se eu faço ou não da CB1000. Pra isso, eu acho que é melhor eu fazer de uma moto um pouco mais barata. Por quê? Porque a CB1000 tá custando aí 60 mil reais. 62, se eu não me engano, na FIP, né? Porque subiu o preço de tudo. Então, por isso, eu tô um pouco nessa dúvida aí. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada aqui nas motos que eu tô querendo comprar aqui pro canal? Mano, eu quero muito comprar já outra moto pra gente fazer isso. E uma moto também pra gente poder tá andando aqui no dia a dia, né? Poder tá fazendo essas coisas. Porque cês tá ligado, né? Que ali, ó, não funciona mais. Tudo aí, vive parada ali. Então, meus amigos, tá complicado, viu? Tá complicadaço a coisa, mano. Ó, vamos entrar aqui? Vamos abrir aqui a porta. Vamos sentar aqui, né? Vou ligar o ar-condicionado. É lógico, eu vou ligar o ar-condicionado pra não ficar fresquinho. E qual moto será que eu escolheria? Vamos tirar essa dúvida? Rapaziada, a moto que mais me veio em mente foi a FAN 160. Que é uma moto, assim, que eu sei que muita gente gosta, né? É uma moto, assim, que eu curto bastante. E é uma moto que dá pra ajudar aí todo mundo nas suas correrias do dia a dia e tudo mais. E olha essa daqui. Uma 2019, né? 23.000 km. Vamos dar uma olhadinha nela aí? Ó, vamos dar uma olhadinha nessa moto, mano. Olha só, mano. Tem um protetor no tanque ali. Muito bom isso aí pra, tipo, se você cair com a moto, você acaba não danificando ela, né? Essa daqui tá saindo por 3.500, né? Eu não entrei em contato com a loja aqui ainda, né? Podemos entrar pra ver se a gente consegue negociar esse valor. Tem uma outra aqui, vermelha também. 13.990. Olha essa daqui, mano. Caraca, mano. CG 160 Titan. 17.790. Mano, como subiu o preço das coisas, né, rapaziada? Isso aqui não é coisa da loja, tá? É coisa do nosso país mesmo. Subiu o preço de tudo, mano. O preço de tudo. O preço dos carros, o preço de moto. Tipo, o preço das coisas, mano. Subiu, tipo, demais, assim. E, ó, 160. 2021, 22. Tá com 900 km. Provavelmente, quilometragem aí andada dentro da cidade pra pouca coisa, né? Estado de zero essa moto aqui, né, mano? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Kitzinho bonito, né? Prata com vermelho. Mano, bem louco, hein? Tá doido, hein, mano? O que vocês acham, rapaziada? Uma Fan 160, mano? Fan 160. Vocês acham que é uma moto legal pra gente fazer isso? Ou vocês acham que eu devo fazer com outra moto, né? Deixa aí outra moto, tipo, nessa faixa de valor, tá ligado? CG 150 Titan 2021, 22, zero. Zero. 15 e 800. Zero. Nossa, olha essa aqui, mano. Caraca, rapaziada. Essa tá chave, hein, tio? Olha, dourada, mano. Nossa, que moto bonita, mano. Galera do céu, que moto bonita. O que vocês acham de uma 160 aí, dessas novas? 15 e 800, né? Já vê uma diferença aí no preço. 15 e 800. Ó, tem uma aqui chaveada. Nossa, que moleque. Toma, Belém. Olha aí. Sem retrovisor já. Pro grau essa aqui, não é não? Tá ralada a placa? Tá ralada a rabeta, vamos descobrir. Será que tá ralada a rabeta? Não, não mostra aqui. É, mano. Mas, moto toca aqui, ó. Zero também. 28 mil km, tá pedindo 12 e 800, ele tá pedindo um preço muito justo. Ó, uma preta aqui, ó. 56 mil quilômetros. Vamos ver essa preta aqui. Moto toca aqui, ó. Top também pro dia a dia. Uma fãzona preta, né? Bem idêntica aí à que eu fiz o sorteio lá no meu Instagram, né? Ó, olha essa daqui. 160 fã. O vinho, a cor vinho, essa aqui. É uma cor vinho, rapaziada? Parece ser uma cor vinho, né? Bem legal também ela, hein, mano? Bem legal ela também. E eu também classifiquei aqui pra mim ver a Start, né? A Start, eu sei que é uma moto que muita gente gosta, porque ela é o mesmo motor, basicamente, ali da Titan 160 e da Fan 160. Esses motores são iguais, né? Eles mudam uma coisinha ou outra, mas na potência não muda, tá ligado? Não muda. É a mesma potência e eu acho que é as mesmas peças, viu? Eu acho que deve mudar por fora do motor. Eu não posso dar certeza porque eu não sou especialista nesse assunto. Mas, ó, uma 2018 aqui, né? Tá pedindo 11.900, com 15.000 km rodado, motoca zera, mano. Zera. Kilometragem, pneu bom, aquela 14.800 rodado. Tem menos km rodado do que minha Porsche, tá ligado? Minha Porsche, ó, já tá com 16.398. Eu peguei ela com 15.000 e algumas coisas, mano. Já vim rodando com ela da praia pra cá, o bagulho foi louco, tá ligado? O que vocês acharam da fã? Deixa aí pra mim nos comentários. Outra moto que eu tenho dúvida, uma moto que eu já tive e eu gostava demais, era a CB300. A CB300 é uma moto que eu tive e eu gostei demais. Deixa eu abaixar esse ar aqui, aumentar a temperatura, na verdade, que eu tô congelando já. Eu achei que eu ia vir aqui pra ficar de boinha. Ah, vamos mexer aqui nessa temperatura. Deixa aqui, 23, pronto. Ó, vamos ver aqui a CB300. Mano, eu já tive a CB300 e era uma moto espetacular. Teve muita zoeira no Facebook, Instagram e tudo mais aí da galera falando que trincava o cabeçote. Mas nunca aconteceu comigo, tá? Nunca aconteceu comigo, só se aconteceu pra pessoa que eu vendi ela, talvez. Mas nunca aconteceu e, mano, é uma mega moto. Sério, é uma moto presença, uma moto bonita. É uma moto que eu compraria pra mim, rapaziada. É sério, mano. Eu acho muito louco. Tipo, ó, vamos ver aqui, ó. Olha essa daqui, branca. Olha, eu tive uma branca, 2013, 11 mil reais. Tá com 85 mil rodado. É uma quilometragem aí já bacana, né? Pneuzão ali de trilha. O que é isso? Meu Deus, não, essa não. Olha essa aqui, Rapsol, moleque. Essa daqui é a famosa Rapsol. Na época eu acho que lançou, mano, pra quem aí tinha o sonho de ter uma CB1000 Rapsol. E não tinha dinheiro. Aí comprava a CB300. Eu quase comprei essa, viu? Quase que eu comprei. Mas ela é muito bonita, essa personalização do tanque. Olha lá, mano. Olha aqui que louca, mano. 33 mil rodado. O quilometragem dessa moto tá top, né? Ela é um ano, acho que 2014. Olha lá. Tá com o pneu ali, Pirelli. Pirelli? Sport, pneu Sport. Sei lá se é Pirelli, mas parece ser um pneu bom. Vamos ver aqui o preço dela. 11,900. 2014, 33 mil rodado. Louco, hein, mano? Tem uma aqui 2015, ó. 2015 vermelha. Nossa, essa tá bonita, hein, mano? 24 mil rodado. Tá pedindo 13,800. Já pede um pouquinho mais. Mas, ó. Vermelhona, com as rodas douradas. Fiz isso no meu Corvette, mano. Teve gente que não gostou. Eu amei, mano. Eu amei, é sério, mano. Olha isso. Que moto bonita, mano. A CB300 eu acho que não tem, né? Mais nova, porque ela foi substituída por outra moto lá. Acho que foi pela Twister, galera. Acho que foi pela Twister. Acho que a Twister voltou e substituiu a CB300, tá? Por isso que não tem CB300 aqui. Eu acho que é a partir de 2015. Olha essa preta aqui, ó. 12 mil, o cara pede. 19 mil km, mano. Olha que legal essa, mano. Olha que bonita, em 2015. Mano, chique demais essa moto. É sério, essa moto é muito chique, mano. Eu tive uma e não me arrependo de ter comprado em momento algum, mano. Olha que louca, mano. Que louca. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Agora vocês vão e me ajudem. Me ajudem aí a tirar. Vocês acham que seria mais legal fazer isso aí pra vocês? De uma fan, de uma Titan ou de uma CB300? A fan vai ser de ano o mais novo possível. A Titan, talvez também. Já a CB300, como vocês viram, tem até 2015, pelo que eu vi. Não sei se tem 2016, 17 ou 18. Não tô afirmando nada. Eu sei que ela foi descontinuada pela Honda. Mas como é uma moto que eu admiro muito, que eu curto muito, por isso eu acabei colocando ela aqui nesse vídeo. Deixa aí nos comentários qual moto vocês acham que eu devo comprar aqui pro canal pra depois ser de um de vocês. Deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Deixa o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui! Fui!